Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, é um novo vídeo hoje, tô aqui com mais um vídeo de volta no GTA Sandris Pra gente ter uma olhada aqui, então, uma admissão da molesta Passou uns dias aí no canal sem ter missões direito, né? Saiu um dia, saiu outro dia, assim, muita novidade Por isso que eu não trouxe muito vídeo pra vocês, como geralmente eu posto, né? Enfim, saiu essa nova missão aqui Simplesmente a descrição da missão é A gente foi pego por um vírus Aí tem tipo, guerra mundial Eu me lembrei do filme, né? Guerra Z Aí você chama como quiser, em português ou em inglês Então, eu me lembrei do filme Vamos ver como é que é essa missão aqui Eu não joguei ainda, não tem muita descrição E vamos ver se é elegante, né? O link da missão tá na descrição E as informações do autor também Conheçam lá o trabalho dele E vamos ver aqui, cara Vamos iniciar, iniciar com o help do Leon Vamos ver, cara Guerra Z Espero que não tenha, se for zumbi, eu não sei o que é Quem não gosta da ragatanga, né? Porque no filme é aquele negócio muito doido Cara, dá molesta Aí a gente não consegue, né? Não tem condição Vamos ver Senhores Eita É... Senhor Blake Seu transporte está pronto Está bem Em algum lugar do São André Esse cara deve ser muito importante, né? Tem muita segurança aí Um lugar bem afastado Um negócio muito... Né? Muito elegante Deve ser um político Sei lá, empresário rico Cara, como essas minas demoram Vamos não conseguir Gente! Droga! Deve ser se arrumar, né? Pelo jeito, não sei Oi, gata O que foi? O que foi, cara? Cadê a chave da gaveta? Está no carro Está tudo no carro É, mano Deve ser namorado dela, né? Não sei Pode ser irmão também Sabe que não quero ficar sozinha, eu acho Há um trabalho Tá, mano? Calma, não estou conseguindo acompanhar, cara Meu cérebro está devagar hoje Vamos, claro A gente vai levar ela para algum lugar Acho eu, né? Tá, mano Tá, cara Vamos, bonitona Vamos É, me conta-me sobre o Sr. Blake Que é aquele cara que a gente viu agora, né? No sentido Parque Glen Tá Glen Park Vamos para lá, cara Não sei se sair, gente Com licença O Sr. Blake foi um GPS Não! GPS online Tipo, ela ficou com medo Porque ele estava falando mal Do patrão dela Eu acho Não sei Desse cara aí Que foi o cara que a gente viu no início aí Que parece ser bem poderoso, né? Será que é tudo conectado? Tipo Sei lá, cara Porque mostrou GPS online, sabe? Deu a impressão Naqueles negócios muito doidos Aquelas viagens dos filmes Que tudo é interlicado Que a gente está sendo vigiado Tipo o Watch Dogs 2 Né? Mesmo esquema Será? Não sei Vamos ver, cara Eu não sei também Qual é a relação dos dois aqui Pode ser irmão Pode ser muita coisa Pai Vai saber Pode ser muita coisa, cara Vamos ver Sim Senhor Cheguei Ok, Sr. Blake Ei Vamos Ela está muito atrasada pelo jeito Para aí, ó Ali, ó Tá, eu acho que é aqui, né? Deixa eu ver É aqui Ei Te ligo Tchau Droga Sem um beijinho Ah, deve ser Realmente Namorado dela Encontre uma vaga Para mim GPS Tá Vamos arrodear aqui Então aqui A gente está vendo Um cotidiano De uma vida Normal Entre aspas Aí De uma pessoa, né? Do casal aí Parece ser casal E vamos ver, cara O que vai acontecer Como é que vai desenrolar A história aqui Pelo jeito Vai contar desde o início, né? Opa Por que não foi ainda? Por que não foi ainda? Bora, jogo Onde é essa marca? Não sei Ah, é aqui Só espero que as coisas Ocorram bem Operários Os operários Cara, você tem certeza que Posso dirigir isso aqui? Não foram os ciganos Cara, vou pra Calma, mano Ok, vou nessa Cuidado Então, beleza A gente vai dirigir isso aí, né? Beleza Vamos lá, cara Vai dirigir os Paranoia aí Que doideira Tá mostrando o cotidiano De vários personagens, né? Ah, isso É muito bom Para com isso Vai se ferrar, velho Os caras estão brigando na rua Que barulho é esse? Eita Perdeu o controle do carro Doido, doente Maldito Que isso, cara? Isso foi um atentado terrorista? Ou o cara perdeu o controle do caminhão? Olha as pessoas Vão de Shakira agora Helena, Helena Coitada Ela tá lá dentro, Genevaldo Corre, corre Nossos efeitos Efeitos Né? Da missão Tá muito bonito Ei Sai daqui, arrombado Droga Eu tenho que achar Helena Tá todo mundo correndo Os caras Tá matando as pessoas Droga Por onde eu vou? Eu também não sei Por ali Beleza O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo, cara? A galera Ah, mano Eu entendi Né? Vírus A missão Deu Na descrição Ele colocou isso Esse cara do caminhão Provavelmente Eram realmente Terroristas Que soltaram Um vírus Ali Com a explosão Entendeu? Tipo, sei lá Uma radiação Um exemplo Que é algo Que com uma explosão Ai, meu Deus do céu Se eu passar rápido Ai Pelo portão Cadê, cara? Os caras Tá matando os caras Como é que eu vou Passar aqui, mano? Como é que eu Entro aqui? Ai Droga Merda É isso que eu vou Tentar fazer Tchau 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 Foi Ah Sofreu um acidente Nossa, cara Tá muito freneto Com as coisas aqui Helena Coitada Coitado Cadê ela? Uns caras Correndo ali Cadê ela? Ela trabalha Dentro desse prédio Pelo jeito Blake Deve ser o cara, né? Eita, mano Eita Eita Morreu? E agora, mano? Que início, cara Perfeito Muito boa Essa missão Os efeitos sonoros Show de bola E tá aí, cara O início dessa missão Que eu nem consegui Comentar direito Fazer a minha interpretação No vídeo Da história Porque foi um negócio Muito corrido Muito diálogo Mas enfim Agora pra gente falar Com mais calma, né? Essa Helena Trabalha pra esse cara Esse que parece ser Um empresário Um político Alguém muito importante Esse Blake Aí E que tava aqui, né? Inclusive nessa casa aqui E tal Que a gente viu no início da missão Ela trabalha pra ele Ela trabalha pra ele Pelo que deu pra notar Que ali dentro daquele caminhão Tinha alguma bomba Algo do gênero Que iria liberar o vírus A partir daquela explosão Entendeu? Ele veio com o caminhão Propositalmente Pra bater ali Gerar explosão E possivelmente Liberar esse vírus É... Por exemplo Acho que vocês já ouviram falar Naquele acidente nuclear Que teve E Hiroshima Né? Acho que vocês sabem disso, né? Então ali Teve a explosão Do reator nuclear Que fazia ali Faz, né? Fazia Porque já era, né? Energia Então Sobreaqueceu ali Deu um problema de aquecimento Explodiu E liberou muita radiação, né? Isso aí vocês procuram Vocês vão encontrar Bastante coisa Sobre isso Sobre esse acidente nuclear Que eu creio que todo mundo conhece Então Algo do gênero Sabe? Foi algum vírus Que eles desenvolveram É minha interpretação, né? Que Naquela explosão Foi Proposital Né? Eles procuraram um local Ali no centro de Los Santos Pra liberar esse vírus Com essa explosão, né? É tipo uma radiação Pelo que eu tô vendo Esse vírus Que ninguém vê Porque nenhum Dos personagens Depois da explosão Mencionou nada Que, sei lá Sabe? Ai, eu tô passando mal Ou ai Não sei o que Não seria algo imediato Assim como a radiação não é, né? Dependendo do nível Ali da radiação É claro Então Enfim Vocês entenderam Eu acho, né? Negócio muito complexo, cara Mas eu gostei muito da missão Pelo menos essa foi a minha interpretação Passou bastante coisa Que eu não peguei ainda Eu vou ver na edição direitinho Foi bastante diálogo Um atrás do outro Um atrás do outro Mas eu curti muito a missão Os efeitos sonoros Sonoros não, né? Feitos de imagem E foi muito bem feito As explosões e tal Eu curti muito Pelo que eu vi no perfil dele É a primeira missão Desse perfil, pelo menos E eu gostei muito, cara Como eu falei Tá aqui na descrição O link do canal Pra quem quiser conferir E é isso Do canal não, né? Da página de missões do Ovo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece aí De deixar aquela avaliação Isso ajuda pra caramba Se inscrever no canal Comentem o que vocês acharam Comentem aí O que vocês acham Que vai acontecer agora E a gente se encontra Então no próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo